Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje pessoal, amanheceu de chuva, quer dizer, desde ontem a tarde que está chovendo, choveu a noite toda. E agora que o sol abriu, um pouco, mas vai chover daqui a pouco gente. Olha lá como está vindo, está nublado para chuva e daqui a pouco vai dar uma chuvada boa. Hoje vai ser o dia de chuva minha gente. Então é isso aí ó. Então meu povo, hoje vou dar uma limpada aqui nos meus pés de morango né. A formiga está pelando o coitado todinho gente. Tem que achar o buraco delas né, que é para botar remédio para matar elas. Aí eu vou estar dando uma limpada aqui ó, vou arrancar esses pés de planta daqui. Olha para aqui, olha como está. A horta não tem nada gente. Vai para lá. Estou querendo dar uma amassada aqui nesse mato né, também. É porque está muito grande. E é isso aí meu gente. Então meu povo, eu vou mostrar para vocês como que está os meus pés de morango né. Gente, tem aí um reloginho né, que o YouTube botou agora. Para ver quantos minutos que a pessoa assiste do vídeo né. Então clica aí ó, até onde vocês assistiram. Clica aí no reloginho para eu saber né, o tanto, quantos minutos você ficou aí no meu vídeo. Tem a opção aí nos comentários. É só clicar. E é isso aí gente, vou mostrar aqui para vocês como que está meu pé de morango. Olha gente como que está aqui ó, a formiga está pelando tudo. Está vendo? Ó, por aqui ó, tem que pegar essas formigas. Para ver onde que é o buraco delas, que é para botar veneno, para matar elas. Aí gente, eu vou dar uma podada aqui ó, nos pés de morango. Está muito cheio e vai ter bastante muda viu. Estava tão lindo, tão lindo gente, mas as formigas estão danadas viu. E a horta está assim minha gente ó, estou querendo dar uma quebrada aqui, nesse mato. Não tem outro canteiro de cebolinha aqui, mas na chuva assim, com essa época de chuva, não vai para frente de jeito nenhum. Ó como é que está. Ó por aqui ó, ó. O mato está grande, eu vou estar dando uma limpada gente. Eu vou arrancar essas plantas daqui. Está muito empinhado. E está muito feia. Olha, esse pé de pimenta está quase morrendo também, já. Vou dar uma podada nele também. E é isso aí meu povo. Então meu povo, bora podar aqui os pés de morango, né? Para ficar bonitinho, porque ele está muito cheio. E aí Miguel? Miguel, fala aqui com o pessoal. Oi porra, tudo bem com vocês? Está tudo bem, graças a Deus. E hoje a minha avó e ele eu vou para lá. Podar. Podar um pé, um pé de morango aqui. Bola lá, minha tesoura. Para o Miguel. Bola lá povo. Olha aí gente, o Miguel vai podar o pé de morango. Aqui Miguel, corta aqui ó, esse galho. Isso aqui? É. É. Isso, bota na bacia. Bota na bacia. Eu botei. Não botou. Sim. Olha aí gente, o Miguel sabe podar, está vendo? E aí Miguel, nós vamos fazer o que com esses olhos? Nós vamos mudar ele. Mudar, não é? Não, 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 não. É aqui ó. Tá bom. Aí gente, depois nós vamos plantar eles, né Miguel? Olha, o Miguel sabe, minha gente. Podar outro aqui, Miguel. Aqui ó. Isso. Olha o outro. Olha o outro aqui. Olha aí Yuri, aprende com o Miguel a podar as coisas, as plantas, né Miguel? Olha aí ó, está vendo? Mostra aí o pessoal, Miguel, o tanto de olho. Olha. Olha o tanto de muda, gente. Mostra aí ó. Aqui? Aqui, ainda tem mais muda, gente. E a formiga está pelando ó. Aqui ó. Ai mamãe, está madura aí. O que? O que olha? É pimenta, não pega não. Não, ela está madura. Então gente, vamos plantar aqui ó. O pé de morango, ó. Está muito cheio. Né? E tem que tirar essas folhas, né? A maioria dessas folhas velhas dele. Para poder ele começar a botar. Se não, se deixar muito cheio assim, ele não bota. Não bota aqui. Então bora lá. Ó, isso aqui ó. Tudo muda, não lembra? Ó, pra aqui ó. Aqui muda ainda, gente. Aqui. Aqui. Aí gente, eu vou podar aqui. Depois que eu terminar a podar, eu mostro pra vocês. Olha meu povo, tanto de muda. Ó, que eu tirei ó. Já pudei, deixei ele bem com poucas folhas, né? Agora eu vou ver onde é que eu vou plantar essas mudas aqui. Olha pessoal, como que ficou ó. Pudei ele todinho, ó. Tá vendo? Mas rapidinho, gente. Elezinha enche de flor. Ou de folha. Rapidinho elezinha enche de folha. Aí fica tudo cheio de novo. Aí depois eu vou dar uma fofada aqui na terra, né? Vou colocar um pouco de cinza aqui também. E é isso aí, gente. Olha meu povo. Só foi terminar de podar lá. Botei a cinza. Aí já começou a chover, ó. Tá choviscando, ó. Hoje não vai dar pra mim dar uma quebrada aqui nesse mato. Vou deixar pra outro dia. Outro dia eu dou uma limpada, né? Espera fazer aí um dia de sol. Pra mim tá limpando aqui. A gente limpa, né, gente? Quando tá dia de chuva assim. Mas não adianta porque o mato nasce rápido. Mas é assim mesmo, né, minha gente? Então é isso, meu povo. Então, meu povo. Este foi o vídeo de hoje aqui pro canal. Se vocês gostaram, deixem aí o joinha pra Lagoana. Comentem aí no vídeo. Compartilhem. E se inscrevam no canal, quem não for inscrito. E é isso aí, minha gente. Até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. E tchau, meu povo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma